Minuto de Misericórdia, segunda-feira santa. Palavras de Jesus à Santa Faustina sobre humildade. Para a alma humilde estão abertas as comportas do céu, e cai sobre elas um mar de graças. Deus nada nega a uma alma assim. Uma alma assim é onipotente, ela influi no destino do mundo inteiro. Deus exalta uma alma assim até o seu trono, e quanto mais ela se rebaixa, tanto mais Deus se inclina para ela, persegue-a com suas graças e acompanha em todos os momentos com seu poder. Uma alma assim está unida com Deus da maneira mais profunda. No coração puro e humilde reside Deus, que é a própria luz, e todos os sofrimentos e adversidades existem para que se manifeste a santidade da alma. sobre todos nós. A misericórdia e a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.